Olá meu aluno tudo bem? Estamos de volta para mais uma disciplina do dia 29. Vamos lá? Língua portuguesa. Vamos recordar os advérbios? Você tinha lá advérbios, você estudou, advérbio de tempo, de lugar, de modo, intensidade, afirmação, negação, silêncio e outros. Lembra? Lembra lá do livro que nós fizemos uma pesquisa, nós fizemos outros advérbios que não continham no livro? Ok. Muito bem, eu quero que vocês façam uma atividade. Vai dar trabalho? Não, não vai. Vou explicar que vai ficar ó fácil de você fazer. Crie um caça-palavra onde contém dez advérbios. Pinte-os e classifique-os. Você vai fazer assim. Tá vendo aí que você tem um caça-palavras? Caça-advérbios. É só um exemplo. Não vale copiar o meu. Então você vai fazer. Como você faz isso? Você faz o seu quadratinho, você pode até fazer assim uma casinha de abelha bem quadradinho, bem bonitinho e fazer. Olha, nesse aí tem assim ó. Bastante, calmamente, certamente, diariamente, mas eu não quero todos esses advérbios. Talvez. Enfim, tem vários aí. Não tem? Esse é o meu. Agora você vai fazer o seu. Você fez o seu caça-advérbios ou caça-palavras, como você quiser chamar? Nesse diagrama aí você precisa ter dez advérbios diferentes, de tempos diferentes. Você sabe o que é o caça-palavras? Você sabe. Pode ser na vertical, na horizontal, na diagonal. Não importa. Você vai fazer o seu caça-palavras. Aí você vai circular, você vai resolver o seu caça-palavras. Muito bem, fez tudo isso. Agora, embaixo, você vai colocar assim diariamente, advérbio de modo. Você colocou lá no seu caça-palavras além. Além, advérbio de. Coloca. você colocou se o advérbio de. Certo? Você vai fazer ou caça-palavras. Vai pintar as palavras que são advérbios. Embaixo, você vai colocar eles na sequência e vai classificá-los. Classificar é de ser. Se é de tempo, se é de modo ou se é de lugar. Certinho? Realizou a atividade? Faça com capricho. Olá! Estamos de volta para mais um vídeo-aula. Um vídeo-aula agora um pouco diferente. Vamos trabalhar arte, ética e cidadania. Vamos lá. No ética e cidadania, nós vamos trabalhar sobre a bandeira de Goiânia. vocês sabem que todo o estado tem a sua bandeira. Nós temos a bandeira do Brasil e cada estado tem a sua bandeira, que foi criada em determinada época, em determinado dia, mês e ano. Para quê? Para chegar até a essa bandeira. Como foi realizado para chegar até essa bandeira. Enfim, tem toda uma história. Simplesmente o prefeito, o governador chegou e falou, não, a bandeira é essa. Não, teve todo um processo. Teve todo um estudo sobre a bandeira, de como fazer, qual a medida, quais as cores que iriam estar nessa bandeira, o que que representariam cada cor dessa bandeira. tudo isso tem uma história. Ou seja, a bandeira do nosso estado, Goiânia, do nosso município, Goiânia, tem uma história. E é isso que eu quero que você corra atrás. Você vai escrever, você vai pesquisar. Na internet tem, tá? Mas em alguns livros também nós temos sobre bandeira. Não importa se você vai fazer da internet ou do livro, caso você tenha o livro. Você vai fazer essa pesquisa no seu caderno de ética e cidadania. você vai escrever sobre a bandeira de Goiânia. O que que eu quero sobre esse trabalho? Que você coloca quando foi criada, o que que representa cada cor, cada parte dela, quem foi o mentor, criador dessa bandeira, como que foi? Qual foi a história? Muito bem, você realizou a pesquisa. Vamos para o caderno de desenho? Muito bem. No seu caderno de desenho, faça a bandeira de Goiânia. Não quero aqueles traços mal feitos. Primeiro, tem que ter medida, tá? Para você fazer a bandeira. Lá na sua pesquisa, você pesquisou as medidas. Então, faça com a régua, bonitinho, pinta com capricho. Não vou aceitar sem pintar. Realizou? Muito bem. No seu caderno de desenho, você fez a bandeira de Goiânia. Então, aí, seu trabalho ficou completo. É de que cidadania está a pesquisa e no seu caderno de desenho está a bandeira. Certo? Realizou a atividade? A hora de você enviar as fotos para o nosso WhatsApp. Assim, vamos verificar a sua atividade e vamos colocar presença para você. Um grande beijo e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho